E a vacinação contra a Covid-19, que deveria encerrar às 5 horas da tarde de ontem, na Adufp, se estendeu até mais de 8 horas da noite. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, foi devido a falhas no sistema. Grandes filhas foram formadas na Avenida Universitária e o atendimento foi reforçado com mais profissionais. Francisca passou ontem mais de 4 horas na fila para receber a segunda dose da vacina Coronavac. O cansaço foi inevitável. Cansativo, desgastante, porque estava muito quente, né? Eu cheguei aqui 3h20, agora, agora, agora que eu acabei de ser atendida. Muito cansativo, né? Achei-se um pouco desorganizado, né? Mas, graças a Deus, deu certo. São quase 8 horas da noite e ainda há fila para receber o imunizante aqui na Adufp. Olha só como ela se estende aqui na Avenida Universitária. Um problema que não ocorreu apenas neste ponto de vacinação. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, a lentidão foi provocada por causa de problemas no sistema de registro de doses do Ministério da Saúde, que ficou horas fora do ar em todo o país. Esse problema, ele é do sistema nacional, é um sistema que a gente utiliza, que é do Ministério da Saúde. Então, assim, a gente não tem como dizer se ele vai acontecer novamente e nem por quanto tempo vai durar esse problema. A gente já teve esse problema outras vezes durante a campanha, mas que foram resolvidos em pouco tempo. E, dessa vez, se estendeu um pouco mais. Na Adufp, a equipe de profissionais de saúde teve que ser reforçada, com atendimentos realizados até na Avenida Universitária. A gente ampliou as equipes, a gente já está realizando o cadastro das pessoas ainda na fila, para que quando elas cheguem mais próximo do momento da vacinação, já estejam com o cadastro realizado para agilizar o trabalho da equipe e também a vacinação das pessoas que estão aguardando.